Olá amigos, estou aqui para falar de uma super promoção, isso mesmo. Olha, muita gente me pergunta, tomar ômega 3, André, realmente funciona mesmo? É bom tomar ômega 3? Lógico que é. Só que está muito caro, né? Tem umas pessoas aí cobrando um preço abusivo. Então, por isso, eu estou aqui para falar para vocês que vocês podem tomar um ômega 3 de muita qualidade. E outra coisa, essas cápsulas aqui, geralmente que você encontra aí no mercado, tem de 500 miligramas e de 1.000 miligramas. Essa aqui é de 1.250 miligramas. É bem mais forte do que você encontra por aí. Se você tomar duas cápsulas por dia, é o suficiente. Gente, se você comprar seis vidros, você vai pagar menos da metade do que você pagaria outro ômega 3. Qualquer dúvida, você pode ligar de qualquer lugar do Brasil e receber na sua casa. Liga 011-2950-2304. 011-2950-2304. Toma ômega 3 você e toda a sua família e gastando muito menos. Um abraço a todos.